E aí, gente? Eu sempre atrasadinha com os produtos, mas hoje eu queria falar pra vocês a respeito de higiene pessoal de produtos que eu tô usando como... como não, dos desodorantes que eu tô usando, tá? Então, em primeiro lugar, eu sempre gosto de dar essa dica, gente, mas pra você ficar cheirosinha e limpinha é sempre bom deixar a depilação das axilas em dia, porque se não tiver, fica complicado, né? Fica bem complicado. As feministas que me desculpem, gente, mas aquele tufo de pelo debaixo do braço não é legal, né? Você vai começar a criar carrapato lá, enfim. Tô brincando, tô exagerando, gente, mas vocês sabem que pelo debaixo da axila não é um negócio higiênico. Aliás, o pelo em si, ele não é higiênico, né? Mas, enfim. Se você quer ficar aí com o tufo debaixo do braço, beleza, problema seu. Cada um com a sua vida, axila é sua, pelaiada é sua, problema seu. Bom, eu queria falar a respeito de cheiro e de transpiração. Então, a primeira coisa é você depilar e lavar bem lavadinho. Tudo, né, gente? Tudo na hora do banho. Mas nós estamos falando da axila, das axilas. Então, assim, um que eu gosto muito é o Rexona Clinical, tá? Ele é cremosinho, tá? Você gira, sai o creminho e você espalha. Esse aqui, gente, ele é maravilhoso. Tem vários tipos, tá? Tem várias fragrâncias, tá? Esse daqui é o Clean Fresh, mas tem outros aí, tá? Tem, inclusive, que promete não manchar a roupa de branco, mas isso aí é furada. Todos eles mancham, então, cuidado na hora de colocar a roupa. Se manchar, já vem com paninho, tira, tá? E outra coisa, o pano seco, gente, ele funciona mais pra tirar essas manchas brancas de desodorante do que pano úmido, tá? Descobri isso. Esse aqui, gente, pra quem transpira muito, é o Ki-A, tá? Ele faz um bloqueio na sua axila e você simplesmente não transpira. Eu já passei o dia inteiro dando aula debaixo de um calor de 68 graus e não transpirei, tá? Ele é muito bom mesmo. O Rexona Clinical não deixa transpirar, tá? Eu não sei as versões de outras marcas que são tão eficientes, mas comprei com o meu rico dinheirinho, tá? Não é jabá, tô falando que é bom mesmo. Mais um outro que me interessou bastante foi esse aqui da Garnier, tá? Esse odor block aqui, tá? O que que acontece, gente? Quanto à questão dele ser antitranspirante, óbvio que ele não é tão bom quanto o Rexona Clinical, que esse aqui é o cara. Mas eu não sei se vocês já repararam, mas tem determinados tecidos que são horríveis, que você começa a sentir o odor e fala, cara, eu devo estar muito fedida mesmo. E na hora que você tira a roupa, você tá com o maior cheirinho gostoso de desodorante e a roupa tá fedida de cebola. Não enxerga tanto, não. Mas ela tá com aquela mistura, com aquela misturinha de suor, né? Com o desodorante. E eu gosto muito do tecido elanca, gente. E a elanca tem esse problema. Ela fica com cheiro e você não. E eu falei, cara, eu vou ver se isso aqui é verdade. Por quê? Ele é anti-odor na pele, tá? E ele é anti-transferência de odor pras roupas. E não é que safadinho funciona mesmo? Funciona mesmo, tá? Não passa odor nem pra elanca. Já experimentei que a primeira coisa que eu fiz, eu vou colocar uma blusa de elanca que fique bem apertadinha aqui embaixo. Bem coladinha aqui debaixo da axila. Então, ele funciona, tá? Esses dois aqui estão aprovados. Rexona Clinical já tá no mercado faz tempo. Esse aqui é mais novo. Pode comprar, tá? Só que se você transpira muito, ele é anti-transpirante sim, tá? Mas se você transpira muito, de dar aquelas marcas feias na roupa, vai nesse aqui, tá? Agora, se você não transpira tanto, esse aqui vai segurar e não trouxeram dor pra roupa. Tá bom? Então é isso. Um beijo, saúde e paz. A gente corre atrás. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.